E aí galera, sejam bem-vindos! Rio Tocantins, aqui é o cenário! Tamo no Marabacite galera, olha só! Do lado os cargueiros, no meio o trio do trem, as motocas, olha aí galera! Meu, do lado em cá tem um barranco que dá até medo! Gente do céu! É aquela visão, motorista! Tá no mínimo uma emoçãozinha na gente aí de rodar pra cá, olha isso, tá doido! Nunca imaginei rodar aqui galera! Fala de vocês aí! É muito louco! Uh, aqui tem água, que medo! Ai gente, que medo! Meu fogo no chuveiro, tenho medo! Não vou olhar, não vou olhar! Olhem vocês pra lá, eu não vou olhar! Meu, é muita água bicho! É muita água! Tem alguns estados que sofrem com a seca! Nós lá no Rio Grande, nesse momento, estamos sofrendo com a seca galera! A minha cidade, na Goa Vermelha, está com racionamento de água! Não pode lavar carro, não pode nada nesse momento, porque não chove! O nosso reservatório de água lá que está zero! Olha que coisa mais linda! Olha de água gente! Que coisa mais incrível! Mais maravilhosa! Coisa de Deus mesmo! Caraca, grande isso aqui né? Meu Deus! Gente, tem água pra todos os lados! Mas olha que essa proteção aqui é muito fininha! Meu, vocês não tem noção da largura que é essa proteção que tem aqui ó! Pro nada! Pra água! Cara, vocês não tem noção! Vocês não tem noção da... 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 Como é... Estreite! Aqui é o cargueiro! Uma bonitinha, bem sensível! E a água! Deus do céu gente! Tá doido! Então gente, deixa eu reportar pra vocês aí! Esquisitinhos aí na frente! Que parecia que ia carregar só uma carreta hoje, mas talvez vai carregar as mãos! Ó, vamos ter que passar aqui embaixo ó! Fazendo uma minhoca aqui na localização que Esquisito mandou! Vamos passar aqui embaixo onde nós estamos! Olha só que topo! Mostra bem aqui ó! Eu nem te imaginei tá aqui! Meu, olha! Isso que as vezes eu digo é... Tem coisas na vida que a gente não pode morrer sem conhecer ela! Sabe? É uma sensação diferente assim, quando você se vê num local tão longe de casa, tão diferente da onde você tá acostumado! Desde a cultura, desde a natureza, do aspecto da natureza, do asfalto, o sotaque das pessoas... Meu, que imagem mais linda cara! Isso aqui valeu a viagem! Isso aqui valeu a viagem! Olha isso gente! A nossa linda Maravá do estado do Pará! Você tá doido motorista! Tem coisa linda demais pros olhos dessa motorista do Rio Grande! Topo! Tá sentindo aí! Tá sentadinho, sentadinho ali pra sobrinha da árvore! Não posso na criança lá! Olha a plaquinha ó! Oficialmente! Agora vai ao palco! 1h46 da tarde gente! Tá, o que que tá acontecendo ali? Que loucura é essa do trânsito? Vamos ver! O pessoal já conhecendo o caminhão passar, já chamando... É aquela coisa maravilhosa que a gente vai vivendo aí, né galera? É uma coisa maravilhosa, né? A borracharia do vovô ali! Faz do lado fiscal ali, né? Que é a borracharia do vovô! Bem original, né? Ô vovô! Oi vovô! Cuidado da minha localização aqui que você não me perco das que eu tinha ali, né galera? Você tinha que fazer 4 anos que eu não vim aqui! 4 anos! E olha a coincidência! Surgiu duas cargas pro mesmo local! Então, bom! Deus tá encaminhando tudo pra nós aí, né galera? Eu sei que... Essa parceria que a gente fez com o Esquisito aí... Vocês tão amando! Vocês tão curtindo demais! E eu sei que vocês tão ficando felizes aí de ver nós juntos nas estradas! Ele levando nós pros lugares que a gente não andava! Tá sendo uma aventura louca! Assim! Eu sei que o Brasil tá curtindo! Nossos seguidores tão curtindo um monte! Que até então é locais que eu não vinha, né? O Esquisito fazia isso a vida toda! Agora ele tá vendo com novos olhos isso aí, né? Ele amou a viagem! Ele tá encantado com o caminhão! O descanso que o Scania dá pro seu corpo na viagem, né? É um caminhão mais suave, né? Muito mais suave, né? Dependendo se está batendo lavanda ou não! Então, é um caminhão que tem uma suavidade, um conforto muito maior, né gente? Isso aí não tem! Quanto a fato não há argumentos, né? Eu já trabalhei em voo, eu já trabalhei também, né? E eu sei a diferença, né? No conforto, no banco, né? Então, tô feliz por ele, né? Tô feliz por mim, por nós aqui, ter ele com nós trabalhando, né gente? A gente espera crescer junto e somar, né? Sempre somar, trabalhar, somar sem preguiça, com muita determinação, com muita coragem Sempre com planos, com ideias, né? De crescimento Que a gente não tá no mundo a passeio É isso que eu quero que todo mundo pense dessa forma, gente Nós não estamos aqui pra passeio, entendeu? É uma passagem, sim, a vida é uma passagem Mas, assim, no momento que você tem filho Se você tem alguém que dependa de você Isso aqui não pode ser visto dessa forma Ah, é só uma passagem, nós estamos só passando por essa vida Não! Você tem que somar Você tem que pensar Que depois que a tua passagem concretizar Tem alguém que vem atrás de você Que é os teus filhos, os teus netos Então eu vou ter quatro filhos no mundo Então eu penso muito pra frente, sabe? Eu não penso em mim, gente Eu não penso em mim Eu sempre falo Eu não tenho vida Eu não penso mais em mim Porque eu... Minha vida é isso aqui Minha vida vai ser acelerada pro resto da vida E quando Deus me der saúde e coragem Eu vou estar aqui trabalhando, gente, sabe? Vou estar trabalhando Então eu penso neles lá em casa No futuro deles Porque depois deles tem mais gente Vai vir os netos Vai ser um círculo Que nunca vai acabar, né, gente? No momento que você bota um filho no mundo Esse círculo nunca vai acabar Então você tem que pensar neles Tem que pensar no futuro deles, entendeu? Por isso que eu trabalho sempre pra somar Desculpe aí, gente Leve o seu lavando É emoção Que não é esquisito antes de noite Eu tava tão emocionado com os gorilas lá no... No... Tô cuidando do GPS aqui, tá, gente? Vem dizer... Ai, você mexe no celular Todo mundo usa o GPS, tá? Tô numa localização aqui Pra mim não me perda Da onde eu tenho um quilo ainda Falta quatro quilômetros Bastante oficina É esquisito Quando chegou aqui Ele mandou um áudio Ele disse, tá impressionado De como isso aqui mudou De quatro anos pra cá De quanta oficina De quanta manutenção Estamos se encontrando E lá no posto A gente vai ficar Acho que é um posto muito bom Ele falou que tem tudo lá Ele tava bem faceiro hoje da manhã Já tava com a metade da carga em cima, né? Agora ali Ele reportou pra gente Que é assim, ó O seguinte, galera É... A gente vai fazer o carregamento no posto O cliente vai mandar o bitruque dele trazer as cargas Ou seja Vai dar duas cargas de bitruque Pra cada carreta Ou seja O bitruque vai ter que dar Quatro carradas Cento e dez Cento e vinte quilômetros de chão Entendeu? Deve ser um lugar bem bom, né? Pra que o cliente oferecesse, né? Dessa forma Pra gente receber aqui na cidade Aqui no posto, né? Deve ser uma estrada bem boazinha, né? Se não, ele dizia Não, tem que carregar lá, né? Então, pra tu ver, né? Pra tu ver, motora Pedei a caminha que tamo Chegadinho Tá achando que eu ia ter que entrar aqui, né? Mas aqui é a cidade Dei um pausezinho ali, galera Mas vai ficar muito longo Gostei Mas eu sei que tem gente que gosta de vídeo longo, né? Mas tem gente que não gosta, né, galera? Então temos que ficar sempre no meio do povo Pra tentar agradar, assim, os nossos inscritos lá, galera Todos os gols dos nossos clientes aqui É... Essa aqui, galera E a 230 Tranto, você não consegue? Ah, nós Meu mãe tá ali Fizemos um retorno já Estão indo em busca do... Esquisitinho Localização Que ela acha que tá marcando cá, né? Tô com preguiça, gente Do chão Do barcado Comprar mimida Comprar mimida Se a coisa não vai bem O estômago não tem culpa Nós tava vindo de lá, né? Imperatriz Nós tava vindo daquela região, né? Agora... Mudou a direção Mais que não Virei pedir uma informação ali, galera Ainda tá... Engraçado, essas localizações Não tá levando certo Nossa... Ui, que medo É... 4,90... 4,90... 4,90 a altura Mas dá um metinho, né, gente? Vai cair até 4,20 Gente... Fica com aquela maior impressão Assim... Sempre que eu vejo um viaduto, ó... Menos de 5, eu fico com aquela sensação E sempre tem um monte de arranhado embaixo, né? Então tem que ficar, ó... Ligado pra não entrar lá embaixo Num viaduto aí, né, galera? Tá lá a balzeira aí, né? Posto Santa Lucia Santa Lucia Uma coisa assim, né? Aqui tem que bom, ó... Des bom Que bom Parece que tá abandonado Parado Parado Nessa época, agora As empresas tão criando mato nos partes E tá doido Desemprego comendo solto Mais cânia Aqui mesmo, gente Ah, daí não vão... Tem como entrar aqui, gente Vamos ver Parece que se entrar também tinha... Se entrar na direita ali, galera, não dá Posto Santa... Santa Luzia Vamos ver onde é que tá esse rapaz, gente E já cheeeei, gurizada! Transbordo acontecendo! Olha ali, óbvio o truque Frente quebrada Deve ser a estrada boa Onde busca mercadoria Deixa eu ver com o monte de água Vou ter que vir pra cá É a primeira ou a segunda? É a primeira ou é a segunda? É a primeira ou é a segunda? A primeira... Será que sai todas hoje? Será que vem todas hoje? Será que vem todas hoje? Tá muito ruim a estrada? Tá muito ruim a estrada? É É É Como é a estrada? É a estrada boa É a estrada boa Não saí porque eu lia, tá? Não é tão triste que eu vou entrar Mas eu vi pra frente ali, ó Meu Deus, Zulim Você é muito chico esse cara Eu É É Os baixos, Deus o li, machucar meu pique É Nossa, gente Que vaguinha Olha a sombrinha na cozinha Uh Vamos abrir Fazer um mate Fazer uma janta Almoço Que armoço É morso É morso E olha onde é que estamos, gente Com o black Tá dentro Olha lá, olha aí Os alunos ficam peladinhos, hein? Olha o pichaquinho dele Tá dormindo? Tá dormindo, pô? Ai, meu Deus, eu morro pro suco dele lá, gente Demorei, mas cheguei, ó Vai dormir, vai dormir Não, pô, tem que mandar o vidro pra você Vamos fazer a comida Vamos fazer a comida Fazer? Oi Já vou conversar com o senhor A patroa chegou agora aí Se quer um pouquinho Até mais tarde tá pra ir Gente É... O motorista do Bitruc ali, né? Que é da onde vem a carga Ele tava falando ali que ele tá em metade Porque é uma parte do caminho Dá pra ir tranquilamente Porque a estrada tá andável, né? E... Mas o restante é lá realmente É só eles mesmo que conseguem entrar Ou seja, só tá tudo chuteira, né? Como diz lá no Rio Grande do Sul Esquisitinho tá ali Respondendo os seguidores dele, né? Tá tudo arrepiado E chegamos, graças a Deus, né? A gente, eu tô com fome Aproveitar que quando tem sombra nas cozinhas Fazer algum arroz, né? Que seja alguma coisa Fritar alguma coisa Porque a fome pegou Pegou com força Tá bom, amores? Então, eu tô oficialmente no Maravá No Pará Que coisa... Nossa, tô me sentindo assim Muito, muito bem, sabe? Muito feliz de tá... De tá por aqui, né? Então, vamo... Descer com a máscara, né, gente? Que a coisa cê sabe, né? Tô lá pro Rio Grande já tá feia Pra cá tá pior ainda, né? E... Daqui a pouco nós reportamos lá Essas feias aí Beijo, tamo junto Não esquece do like